Bom dia! Já estamos ao vivo para mais uma live nesta quinta-feira. Vamos esperar a Yasmin chegar. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal que muitas vezes a gente até deixa de lado por conta da rotina do dia-a-dia, mas que é muito importante e você vai entender por que ao longo dessa live. Enquanto isso, a gente espera. Um pouquinho. Bom dia para quem está chegando. Esperando a Yasmin entrar para a gente começar a live de hoje. Então, quem ainda não entende muito bem sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, que é mulher selvagem e hábitos para nos conectarmos com a mulher selvagem. Recomendo que também, além da live, dê uma olhadinha aqui em outras lives que a gente tem feito. A gente tem falado bastante sobre isso, sobre essa conexão tão importante para a gente conseguir melhorar vários aspectos da nossa vida. Então, a mulher selvagem, ela é um aspecto. Gente, Elton, tudo bom, meu amigo querido? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Essa é uma live que a gente vai falar sobre mulher selvagem, mas os homens também são muito bem-vindos, até mesmo para entender um pouco mais sobre nós mulheres, já que homens convivem com mulheres. E também tem o seu lado feminino, né? Então, muitas saudades, Elton, de você, viu? Muitas saudades mesmo. A gente está esperando a Yasmin entrar, que vai fazer a live junto com a gente. Já, já ela deve estar entrando. E ela está passando aqui os avisos nos grupos que a gente já está ao vivo e a gente já vai começar. Hoje a gente vai falar sobre cinco hábitos que nos conectam com a nossa mulher selvagem. Então, quem pensa que mulher selvagem é sair por aí uivando, né? Não é isso não, tá? A gente não vai falar sobre isso. Às vezes a gente escuta essa expressão mulher selvagem e a gente fica um pouco assim, como assim mulher selvagem, né? É uma mulher das cavernas? É uma mulher? O que é isso? O que é a mulher selvagem? Então, a Yasmin já entrou. Deixa eu aceitar ela aqui, que ela vai explicar pra gente o que é uma mulher selvagem e como a gente faz pra se conectar com essa mulher selvagem. Bom dia. Bom dia. Peraí, peraí, peraí. Tava dando uma enroladinha aqui enquanto você tava se preparando pra entrar. Olá a todos. Bom dia. Muito bem, já introduzi, já expliquei que hoje a gente vai falar sobre cinco hábitos que nos conectam com a mulher selvagem. Você já pode começar, então, a ir contextualizando quem é a mulher selvagem, né? Porque a gente já tá fazendo várias lives juntas, a gente já se apresentou várias vezes, então acho que não precisa a gente ficar se apresentando tanto. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a gente, vai lá nas primeiras lives, porque aí a gente tá explicando um pouco melhor. Todas as quintas-feiras, às 11 da manhã, eu e Yasmin estamos aqui juntas, trazendo vários assuntos sobre saúde da mulher. Isso. Bom, hoje a gente vai falar de hábitos, né? Vamos dar exemplos práticos, séries e ideias. Mas antes a gente precisa contextualizar essa mulher selvagem. Na hora que eu entrei, você já tava falando aí. Eu já vi que você deu uma introduzida, né? Quem é essa mulher selvagem? Ela não é uma mulher louca, né? Quer dizer, um pouquinho, né? Mas não é essa mulher selvagem, né? Ah, você vai sair descabelada na rua, né? Não é nada disso, tá, gente? Qual que a palavra selvagem quer dizer? É natural, né? É... A mulher selvagem, ela está dentro da gente. Ela é aquela que é original, né? Natural, é uma conexão, né? Quando a gente fala de conexão com a mulher selvagem, é a conexão com você mesma. Com o seu ser natural. Como a gente falou na live anterior, com a sua psique, com o seu self selvagem. O seu self mais natural, mais primário, né? Então, seria mais ou menos isso. E aí, hoje, pra começar, a gente vai contextualizar tudo isso. E primeiro, pra contextualizar tudo isso, eu preciso falar como... Por que que houve essa desconexão, né? Por que que a gente precisa se reconectar? Porque, em algum momento, essa desconexão aconteceu. E como a gente vem falando em algumas lives, contando um pouco, né? A gente vem falando, né? Vou só pincelar pra gente não entrar nos mesmos assuntos, mas da ancestralidade, das primeiras mulheres, das mulheres mais antigas, em que, traçando esse paralelo com a ancestralidade mesmo, que eram o quê? Bruxas, curandeiras, parteiras, que estavam conectadas com a natureza, que estavam conectadas com esse self selvagem. Com essa ancestralidade, com esse ser natural. E aí, a gente, né? A gente foi desconectada disso, né? Primeiro, aí, sem entrar em questões profundas de religiosidade, mas um dos primeiros pontos foi, sim, a religião, né? A religião, ela desconectou um pouco essa mulher. A gente sabe que a gente é vista, né? Por muitas religiões e algumas, né? Algumas escrituras, algumas escritas. Como uma... Essa conexão com a mulher, esse ser natural, esse ser selvagem, como um pouco degradante, né? Uma mulher, talvez, com uma liberdade sexual, né? E que não é bem assim. E em determinados pontos da história, nós fomos perseguidas, né? Então, houve aí, né? Uma caça às mulheres. Então, as mulheres bonitas, as mulheres que despertavam, né? Desejos sexuais. Visto aí, o que fizeram, né? Todo o estereótipo que traçaram em volta de Maria Madalena. Que se for aprofundar na história, você vê que não é bem assim. Então, todas essas mulheres que despertavam, né? Que estavam ali um passinho à frente. Então, eram tão submissas ali aos desejos, né? Masculinos. E que tinham certa sabedoria, né? Tanto que bruxa vem dessa palavra, né? A sabedoria, né? A mulher sábia. Então, que tinham essa sabedoria e que podiam levar uma vida mais independente, foram caçadas. Então, começa aí a nossa desconexão. Isso a gente está falando de muito tempo atrás, né? De milhares de anos. Então, essa desconexão começou aí, né? Nesse momento. Principalmente por conta da religião. Claro que eu não estou condenando nenhuma religião, especificamente. Hoje, a coisa evoluiu muito. A gente tem muita informação. E a gente sabe de todo esse contexto. E, claro, os comportamentos estão diferentes. Então, independente da sua religião, se você é católico, se você é vigélica, não tem problema nenhum. Você se conectar com essa mulher selvagem, você não vai estar indo contra dogmas, nem nada assim. Mas, claro, vai estar sendo um ser pensante, né? Vai estar fazendo suas reflexões, né? E as suas escolhas, tá? Então, a primeira questão de desconexão foi essa. Está mais ligada com esses traços históricos, né? E aí, o que aconteceu com o decorrer dos anos? Com a revolução industrial, com a industrialização do cuidado, a industrialização dos medicamentos, a gente foi se tornando mais artificial, né? Não só a gente, como os homens também. Então, a gente vive numa sociedade de consumo, onde tudo tem que ser artificial, tudo tem que ser muito rápido. E o que aconteceu? A gente se desconectou do nosso ciclo natural, da nossa própria ciclicidade, né? E aí, eu não estou condenando anticoncepcional, eu não estou condenando nenhuma terapia farmacológica, né? Até porque vocês sabem que eu sou farmacêutica. E eu sei a importância do medicamento. Mas, esse consumo, esse consumo exacerbado, se tornou uma medicalização, né? Exagerada, desnecessária. E isso trouxe também essa desconexão com o nosso ciclo. Então, veja, quais são os pontos de desconexão? Primeiro, com a nossa natureza, com a nossa infuição, com a nossa sabedoria. Hoje, a gente vê que as mulheres estão correndo atrás desse tempo perdido. Nós estamos, em primeiro lugar, nas faculdades, nas universidades, no mercado de trabalho. Depois, foi com essa medicalização, esse ciclo artificial e consumista do cuidado, né? Então, a gente não se cuida mais. A gente toma uma pílula mágica para emagrecer, a gente toma uma pílula mágica para não engravidar, e tudo isso vai desconectando a gente do nosso corpo físico, né? Então, é... Uma coisa importante, né? Que é de desconexão também muito intensa, é exatamente isso. Embora a gente esteja correndo atrás do prejuízo, né? De anos, milhares de anos, que a gente vem tentando combater o medo, né? Dessa questão que ficou no inconsciente coletivo, porque nós temos medo de ser mulheres. Por quê? Porque se nós formos mulheres e colocarmos a nossa energia feminina para fora, como ela realmente é, o que acontece? A gente pode ser até estuprada, né? A gente passa por uma série de abusos. Então, tudo isso vai podando a nossa feminilidade, além do sistema tradicional, convencional, de que faz com que nós sejamos máquinas produtoras, e cuidadoras de lares, e todas essas coisas... E reprodutoras. Reprodutoras, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu considero muito importante. E outra coisa, claro, é esse padrão exagerado, porque a gente está correndo atrás do prejuízo, mas para isso, a gente está tentando produzir de uma forma que anula também a nossa mulher selvagem. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio, um meio termo de a gente conseguir produzir, a gente conseguir se posicionar, né? Nesse sistema maluco, mas sem desconectar da mulher selvagem, porque senão a gente passa do 8 para o 80. E essa conexão também com a mulher selvagem, ela pode ser vista por alguns dessa forma, né? Ah, tipo de roupa que usa, porque você começa a se libertar. Qual que é o conceito de se conectar com essa mulher selvagem? É a libertação, né? Assim como a gente falou na live passada, contou o conto da La Loba aqui, e mostrou que essa conexão é justamente a libertação. Então, essa libertação para algumas pessoas mais conservadoras pode ser vista de uma maneira ruim, né? Ah, está muito para frente, né? Mas para a gente é muito importante isso. A gente está resgatando uma herança aí de milhares de anos de silenciamento. Então, essa conexão é muito importante, é o primeiro passo para você ter uma vida mais criativa e mais feminina. Quando eu falo vida criativa, eu estou traçando esse paralelo com o feminino, porque o feminino é extremamente criativo e intuitivo. Se você é mulher e não se sente criativa e intuitiva, quer dizer que você está desconectada, né? Então, esse é mais um ponto. E são milhares de anos, não vai ser uma coisa... Ah, não, hoje eu acordei conectada com a minha mulher selvagem, vou sair por aí, vou vender minha arte na praia. Não, gente, não é bem assim, não é essa a questão. Você não vai perder a sua identidade, a sua personalidade. Você vai, muito pelo contrário, você vai libertá-la, né? A conexão é justamente isso. E outro ponto importante, quando a gente fala desse sistema em que a gente vive de consumo extremo, está numa forma muito ruim de lidar com o envelhecimento, né? Então, as mulheres, elas fazem de tudo, elas compram produtos caríssimos, enfim, usam muitos industrializados para lutar contra isso. E a conexão com a sua mulher selvagem, ela vai de encontro a isso também. Ah, a gente tem quatro faces, né? Então, a gente tem a face da donzela, a gente tem a face da mãe, e a gente também tem a face da anciã, né? E a face da bruxa. Mas a bruxa e a anciã, elas andam em paralelo, quando a gente fala da deusa tríplice, né? Então, a anciã, ela é uma das nossas faces, independente da idade que a gente tenha. Ela é a conexão com a mulher sábia, com a sabedoria. E isso é muito importante. Saber envelhecer bem, mas sem esse consumismo exagerado. A gente vai envelhecer, todos nós vamos envelhecer, graças à deusa. Porque acho que ninguém quer morrer, né? Então, a gente vai envelhecer, é um curso natural. E a gente tem algumas situações, tem a pré-menopausa, tem a menopausa. Então, tem várias questões femininas que a gente tem que trabalhar para chegar bem nesse envelhecimento, que não é só capa. É dentro. E o dentro, ele se exterioriza para fora, né? E é por isso que a gente fala dessa conexão também, que é dentro de você, que é uma conexão, um caminho para dentro, para se conhecer, para tratar muito bem os seus ciclos, os seus hormônios, a sua saúde física. E isso vai sair para fora, de alguma forma. Não adianta você passar mil cremes na cara, caríssimos, né? E não se conectar, não ter saúde mental, não se sentir bem, e não saber envelhecer, não saber a importância disso. É muito importante envelhecer, envelhecer bem, e com saúde mental, né? Aceitando isso muito bem. E é algo natural e importante. É uma nova fase da vida, né? Então, essa é mais uma questão de desconexão. A gente fica correndo contra isso, não quer envelhecer. A gente quer estar sempre na face da donzela. E a donzela tem as suas... A donzela não, né? A mulher. Ela tem as suas características positivas, mas também tem as negativas, né? Porque a donzela, ela não é tomadura quanto a anciã. Eu, desculpe aí, mas eu prefiro ser anciã, que é muito sábio. Você é anciã desde que você nasceu. Então, assim, a gente sabe que o seu arquétipo dominante é anciã. E é importante, gente, isso é tão importante, porque olha só a importância disso no nosso dia a dia. Primeiro, quando a gente está conectada com a nossa mulher selvagem, a gente consegue enxergar todas as nossas faces. E percebendo todas as nossas faces ou todos os arquétipos que estão relacionados com a amplitude da nossa vida, a gente consegue ter melhor saúde, tá? Então, o que isso significa? Significa você estar conectada para você trabalhar melhor. Significa você estar conectada para você envelhecer com saúde, sabendo prevenir doenças, sabendo prevenir o envelhecimento de uma forma natural. Você consegue melhorar os seus relacionamentos, porque uma mulher empoderada e segura de si, ela se relaciona muito melhor com as outras pessoas. E a gente consegue ter mais confiança, mais autoestima. A gente consegue se divertir no processo. A gente consegue melhorar o nosso humor, as nossas emoções de forma geral. Então, olha só quanta coisa a gente consegue melhorar se a gente se conectar um pouquinho mais com a gente e a gente fazer essa conexão com a mulher selvagem, né? Sem falar o corpo físico. A gente tem uma visão mais equilibrada. Sem falar o corpo físico. Você tendo essa conexão, você tem essa conexão com você mesma, com seus hormônios, com a sua... Você chega na menopausa, sabendo quais estratégias tomar, é muito mais tranquilo e muito mais saudável. Então, isso vai pra fora, né? É saúde, né? Saúde interna, ela é exteriorizada. Não adianta. Não adianta. A estética, ela tem o seu valor quando ela está linkada com a saúde, mas estética por estética não adianta, né? É, adianta na frente do espelho, mas, na verdade, uma coisa muito bonita que eu aprendi até com Ayurveda e com Yoga, né? Durante muitos anos, é que quando você está saudável, a beleza que você transmite, essa beleza natural, ela é muito mais viva, né? A beleza do brilho nos olhos, de uma pele saudável, isso não tem preço, porque você está saindo, né? De uma saúde de dentro pra fora. E é isso muito que preza o Ayurveda, é isso muito que preza os conhecimentos antigos. Porque você precisa... Não adianta você, eu não sou contra isso, mas não adianta você não cuidar do seu interior e pra transparecer algo bonito, você passa muita maquiagem e aí você fica com o rosto muito lindo, mas como estão as suas emoções? Como está a sua saúde? Como estão os seus hormônios? Você está tampando as espinhas, mas como estão funcionando os seus hormônios? Por que eles saíram espinhas? Como está a sua alimentação? Como está a sua saúde digestiva? Então, tudo isso também é conexão. A partir do momento que a gente se conecta, a gente tem excelentes resultados. E aqui, extrapolando pra saúde da mulher, por exemplo, a mulher que tem ovário policístico, que sofre com isso. Quando ela se conecta, ela consegue melhorar muito o tratamento e a resolução do problema. Tudo é uma questão de conexão. Eu falo isso porque a gente tem esse exemplo muito claro com clientes, com pacientes, com familiares, que quando a gente consegue trazer essas pessoas pra uma vida, essas mulheres pra uma vida mais conectada, elas voltam a menstruar, a pele melhora. Isso sem uso de hormônios. A gente consegue trazer um equilíbrio pra vida dessa mulher através da conexão. E nada mais é do que a conexão com a mulher selvagem, com a saúde natural. Tudo isso que a gente vai falar aqui, através das criações desses pequenos hábitos que a gente trouxe na live de hoje. Isso. E é isso, né? O corpo físico tem que estar linkado com o corpo, com a mente e com as emoções. E a estética, ela tá ligada a isso, na verdade, como um resultado geral, né? E não como um ponto de partida. Mas continuando aqui no nosso raciocínio, então, por muito tempo, as mulheres foram vistas como pessoas perigosas, né? Até somos um pouco. Perigosas, proéreos. Isso não faz lembrar uma novela de perigosa? É. Vorazes, né? Então, na história, foi muito reproduzido isso. E é essa natureza que a gente também tem que lidar, porque tudo tem seu lado luz e seu lado sombra. E quando a gente fica fugindo do lado sombra, que é natural de todo ser humano, não é só a mulher, né? Como pintam, você acaba tendo desequilíbrios, né? Então, mais irritabilidade, né? Mais variações de humor, porque você tá negando esse seu lado. Então, em alguns momentos, você vai ser, sim, né? Mais voraz, mais... Ter um ímpeto maior pra alcance dos seus objetivos, por exemplo, e a gente já entra na parte da produtividade. E isso não tem nada de ruim. Basta que esteja equilibrado, né? Mas, nesse contexto de desconexão, a gente foi silenciada, né? Porque esse ímpeto feminino, a gente vê hoje, na modernidade, quando a mulher pode finalmente se libertar, a gente domina as coisas, né? Como a gente domina mercados, né? O mercado da saúde, que é o qual estão inseridas, é dominado por mulheres. Não tem pra homem, entende? Claro, um ou outro entra, mas é dominado por mulheres. Então, hoje, a gente tem, assim, estudos, publicações, artigos, tudo isso, a ciência está sendo dominada por mulheres, né? E... Lá atrás, eu acho que já tinha gente olhando e falando, ó, vamos baixar a bolinha delas, porque senão a gente está enrolado, né? Então, a gente, essa reconexão fala disso também, do nosso empoderamento, provavelmente, que a gente diz, tá? Então, é sobre essa reconexão, essa... A gente encontrar os porquês dessa desconexão pra poder se reconectar, tá? E aí, a gente sofre várias pressões, né? E se pergunta, né? Até quando essa estrutura vai se manter de pé, né? Esse abafamento das mulheres, porque a gente já está estourando a bolha, porque a gente está se reconectando mesmo sem saber. Muitas mulheres estão reconectadas e não sabem. A gente vai estourar e explodir essa bolha e realmente estar ali mais atuante em todos os papéis na sociedade, né? Algo que vem acontecendo ao longo dos anos e a gente está aqui pra que isso aconteça cada vez mais, porque isso está atrelado aos objetivos da nossa prosperidade enquanto mulher. Então, quando a gente se conecta, faz essa reconexão, a gente está prosperando, a gente está com o corpo físico equilibrado, com a mente, então a prosperidade não é só financeira, a prosperidade é intelectual, a prosperidade é mental, a prosperidade é física, tudo isso faz parte dessa reconexão. Então, a gente falou aí da reconexão, os porquês da reconexão e um pouco sobre a desconexão. E aí, quem é essa mulher selvagem? Quem é essa mulher selvagem? Da mesma forma que eu falei na live passada, né? A gente comentou um pouquinho sobre essa mulher selvagem e aí ela é a nossa psique, né? Ela está lá dentro, ela é o nosso self selvagem, o nosso ciclo, o nosso corpo feminino, a nossa intuição, a nossa criatividade, tudo isso está ligado nessa mulher selvagem que a gente usa como arquétipo, mas que está dentro de você. Na verdade, essa reconexão não dá mais a que um caminho de volta para casa, um caminho para dentro, para se ouvir, para se entender. E aí a gente tem diversas metodologias que a gente até comentou na live passada de reconexão, né? Que é algumas ferramentas que levam em conta a parte mais artística, mais criativa, como o Boletiano, como o Mandala Lunar. São formas de você se entender ali naquele período e poder se programar, né? Então, essa reconexão, ela se... Também um dos passos, né? Que a gente vai comentar aqui na live mais profundamente, mas é essa conexão criativa com a nossa criatividade, que é intrínseca, né? Intrínseca da mulher. Então, a intuição, a inspiração, tudo isso é a mulher selvagem atuando dentro de você, né? Pulsando dentro de você. Ela é a feminilidade, ela é a alma feminina, né? É disso que nós estamos falando, é sobre isso. E aí você quer comentar alguma coisa séria em relação a isso? Não, é só uma coisa que eu acho interessante, que assim, para algumas teorias, né? Para algumas teorias como o Yoga, por exemplo, mais orientais, existe uma energia que se chama Kundalini. Não sei se alguém que está aqui vendo já ouviu falar. A Kundalini, ela é a energia feminina que vem da Terra. E ela está adormecida no nosso chakra base. ela tem um formato de serpente, né? E está enrolada três vezes e meia nesse chakra. Homens e mulheres possuem essa energia feminina adormecida na base da coluna. E quando nós aprendemos a despertar essa energia, ela vai acender do chakra básico, passando por todos os chakras, até se unir com o masculino, né? Que eles chamam de Shiva e Shakti, nessas teorias orientais antigas. Então, seria Shiva é o que está no céu, é o que está a parte masculina, é o que está acima e a feminina abaixo. Você precisa despertar a feminina para que ela suba e se conecte com a masculina. E quando você consegue unir e equilibrar o feminino e o masculino dentro de você, que você vai expandir a sua consciência e você vai ter uma vida totalmente diferente da que você tem, que é uma vida mais conectada, né? Você vai expandir a sua consciência, você vai ter o conhecimento, a sabedoria, tudo dentro de você, sem precisar buscar nada fora. Então, isso é uma conexão muito importante, tanto para homens quanto para mulheres. É isso que os praticantes de yoga buscam, né? Que em outras filosofias eles chamam de outros nomes, os budistas chamam de nirvana, mas isso é uma forma de conexão intensa para que a gente consiga ter uma vida mais consciente. E, claro, é um paralelo aí também muito parecido de conexão. Isso. E assim, sempre lembrando que essa mulher selvagem ela é selvagem, então não tem só lados positivos e bonitinhos, né? Tem também a questão da sede de justiça, da mulher voraz que vai, que busca aquilo que ela quer. E por algumas pessoas podem ser visto como negativo porque o interessante para a sociedade é uma mulher mais submissa, né? E infantilizada, dependente. Esse é a mulher perfeita, né? Para a nossa sociedade como acontece atualmente, né? A velha que era a mulher de verdade, né? Isso. E infantilizada, né? A gente vê infantilização inclusive no âmbito sexual, né? Da mulher. E não só nele, mas a mulher é sempre dependente, precisa de proteção, precisa de alguém. Por que será que ela precisa de alguém para protegê-la, né? Então, assim, essa conexão com a selvagem também vem de encontro a isso, tá? Com essa sede, tá? Essa busca por objetivos, esse ser voraz, mais voraz, e também essa necessidade de fazer justiça, né? que é muito intrínseca do feminino, né? Nós, como mães, por exemplo, se a gente vê uma injustiça acontecendo com uma criança, a gente chora, a gente sente, parece que é com a gente. Então, assim, esse instinto é a mulher selvagem falando, né? Saindo pelos olhos, brotando mesmo, ela falando dentro de você, cara, isso não pode, não é assim, por que que isso acontece, né? E essa sede por justiça às vezes fica descontrolada quando você está desconectada, né? Você fica muito... Eu já passei por fases assim, você fica muito olho por olho, dente por dente, né? E, assim, de certa forma você tem que equilibrar isso, tá? Para poder conviver em comunidade, né? Então, você não pode, não pode matar, né? Não pode, é proibido, gente. Então, calma, a gente tem sede de justiça, a gente tem que olhar para esse lado mais obscuro, mais de posição, de posicionamento, mas saber colocá-lo de forma inteligente e sábia, como a mulher sábia, selvagem, a mulher sábia, a bruxa sábia. Educada, né? Hoje em dia o que a gente mais vê são pessoas desequilibradas, né? Aí não conseguem estabelecer uma conversa, principalmente pela internet, né? Quem impor a sua opinião de qualquer forma, qualquer preço, isso é uma desconexão. Além de falta de atenção. É, além de falta de atenção. Tá? E os aspectos de saúde que estão ligados a isso é justamente, que estão ligados à conexão com a mulher selvagem, são justamente esses que a gente sentou, né? Então, conexão com o seu corpo físico, com o seu ciclo, com a sua saúde hormonal, né? E aí, a energia natural também, né? Essa conexão de uma forma mais natural, mais ancestral, né? A conexão mental, né? Então, o equilíbrio mental, você saber que você tem um lado escuro e que ele é importante também, né? Na construção de quem você é. Então, saber equilibrar essas questões mentais que vão acabar desencadeando em questões emocionais também. Então, veja que está tudo conectado com essa mulher selvagem. E aí, a gente vai falar realmente dos hábitos para essa conexão. Mas antes, eu queria terminar só com uma passagem. Deixa só a gente responder aqui. A Lena está perguntando como educamos esse ímpeto mais selvagem. Quando a gente está, né? Nessa revolução interna muito grande e a gente está com esse ímpeto mais selvagem que a gente tem e está desequilibrado, a gente precisa se conectar com a nossa mulher selvagem para conseguir equilibrar isso. Porque se está desequilibrado é porque existe desconexão. Tanto para cima quanto para baixo. Então, se você está com uma reação exagerada significa que você também está desconectada e não conectada em excesso. Porque não existe conexão em excesso. Ou a gente está em equilíbrio ou a gente está em desequilíbrio. Então, significa que existe um desequilíbrio. Como que a gente equilibra isso? Hoje a gente vai trazer alguns hábitos que podem te ajudar. E aí você precisa avaliar por exemplo, o que você quer dizer com ímpeto selvagem? Quais são as atitudes que você tem que te levam a pensar que você está desequilibrada nesse que você chama de ímpeto mais selvagem? Quais são as atitudes? Porque sem a gente saber o que você encontra que está errado, a gente não tem como falar muito sobre isso. Porque educar ímpeto precisa entender um pouquinho mais profundo sobre o que você está falando para a gente conseguir dar uma resposta. Exatamente. Mas de forma geral, eu acredito que o primeiro ponto é o autoconhecimento. Você estartar e começar hábitos que envolvam autoconhecimento, você consegue observar os padrões e os problemas que para vocês são prioridade. Quais são os problemas? Quais são as sensações? Quais são as emoções que gatilham esse ímpeto selvagem? Eu acho que é mais ou menos isso que ela quis dizer. Então, o autoconhecimento... Isso, vamos trazer para a prática. Por exemplo, vamos supor que eu estou com um ímpeto selvagem de brigar com as pessoas na rua quando eu vejo injustiças. Vamos supor assim. Que seja esse o problema. Sim, que é esse exemplo que a gente deu. Aí você está pensando nisso. Sim, então. Esse ímpeto, essa irritabilidade, talvez, ou essa falta de autocontrole, ela está ligada com algum gatilho mental, emocional seu. E aí, o autoconhecimento, essa conexão com você mesma vai te trazer essa clareza. Claro que a gente pode trabalhar isso, né, de forma individual, que é o correto. Aqui a gente está dando, né, pinceladas genéricas. Mas isso tem que ser trabalhado internamente com o autoconhecimento de você para com você mesmo. E a gente tem algumas práticas que a gente vai mencionar aqui que são excelentes para isso. E praticar o autocuidado. E o autocuidado, como a gente fala sempre, apesar de gostar e de ser importante, não é só isso quem quer. O autocuidado, ele está no me-time. Então, nos momentos que você tem com você mesmo para você fazer esse tipo de reflexão, o autocuidado, ele está em rituais que vão te deixar mais conectada e mais equilibrada, como, por exemplo, leituras, ou, por exemplo, intenções, orações, e vai da sua linha do que você consegue se conectar melhor com a energia. E o autocuidado também de corpo, porque às vezes isso pode ser um desequilíbrio hormonal físico, pode ser uma falta de conexão com o seu ciclo, por exemplo. Então, aí tem as ferramentas de equilíbrio físico também. Então, veja que são várias ferramentas, a gente vai falar de algumas agora, mas que partem sempre do autoconhecimento e do autocuidado. Você fazendo isso para você mesma, você vai conseguir identificar, porque a gente vai te dar uma trilha para você seguir, para você identificar isso. Mas só quem pode identificar como educar, quais são esses gatilhos, o que realmente desperta esse lado mais obscuro é você. Só você pode fazer isso por você mesma. a gente dá um caminho, mas quem tem que aprofundar é você. Então, isso faz parte do autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, a gente não vai para frente. E a sua mulher selvagem sabe o que você tem que fazer. Ela sabe. E ela te diz, e ela te diz. Às vezes você não está escutando, por isso que a gente está falando dessa reconexão. Porque às vezes quando você se conectar, você vai entender o que esse tempo todo você estava dizendo para você mesma. E às vezes a gente precisa passar por alguns momentos mais extremos, mais obscuros mesmo, para a gente ouvir a gente mesma. E ter insights e às vezes até uma conexão para quem é mais mediúnica, para quem é mais intuitiva, ter uma conexão mais espiritual mesmo. Acontece. Eu já vivi isso. Então, assim, é a mulher selvagem. E aí, para finalizar essa parte de contextualização da mulher selvagem, eu quero finalizar com... A gente vai entrar nos hábitos, tá, gente? Fiquem aí. Quem tiver mais dúvida pode mandar. Mas eu quero dizer quem é essa mulher selvagem com uma frase que eu tirei do livro da Clarice, que é a mulher que corre com os roubos. Uma frase rapidinha. Então, o que é essa conexão? É invadir os terrenos psíquicos que nos pertenceram um dia. Preparar a cura, a autocura. Voltar a uivar e cantar para aquela que tanto nos ama. E, na verdade, está dentro de nós. E que somos nós mesmas o tempo todo. Somos nós mesmas o tempo todo. Mas que a gente precisa fazer, né? Toda essa linguagem para a gente conseguir entender. É o autoconhecimento, né? Quantas pessoas não chegam aí nos 40, 50 anos e vão entender o que querem? Ah, não, mas não era nada disso. Preciso fazer uma transição de carreira. Não era nada disso que eu queria. Ah, na verdade, eu nem queria ter filho. Então, vou ter que esperar eles crescerem. Ah, mas na verdade, eu queria ser ativista do Winpins. Eu conheço mulheres que chegaram aos 40, 50 anos descobrindo que o propósito delas eram outros. Então, assim, tudo isso é uma desconexão. Quando você se conecta, você sabe exatamente o que você precisa e você consegue traçar melhor seus objetivos. E por isso que a gente fala da produtividade criativa, porque ela tem que estar ligada ao seu propósito, aquilo que você quer realmente desenvolver do fundo da sua alma. E aí, a gente vai entrar agora nos hábitos que fazem essa reconexão, tá? Então, pode iniciar, Sérgio, com o primeiro hábito. Muito bem. O primeiro hábito que a gente precisa ter é um hábito muito importante e que a gente perdeu, que é a forma que a gente se relaciona com outras mulheres, tá? Nós, mulheres, no passado, e aí nem muito passado, nem muito distante, nossas avós, nossos tataravós, nós vivíamos juntas. Então, um dos hábitos importantes é a gente resgatar, né, esse hábito de ter um círculo de mulheres. Eu já vi mulheres, por exemplo, que falam que preferem ter amigos homens. Isso é uma forma de desconexão entre nós mulheres que o sistema patriarcal gerou. É inconsciente, a gente não faz isso de forma consciente, tá? Eu já fui essa mulher. Na minha adolescência, eu só tinha amigos homens. Aí a minha irmã, ela pode falar isso. Não tinha mulheres no meu círculo de amizade. Eram todos os meninos da rua e eu. Então, eu tinha esse desequilíbrio quando eu era adolescente. Eu não andava em círculo de mulheres. E hoje em dia, eu percebo a importância disso. Porque nós precisamos nos fortalecer. E juntas, nós somos muito mais fortes. Então, um hábito que eu recomendo que a gente faça pra gente se reconectar com a nossa mulher selvagem é criar círculos de mulheres. Eu, por exemplo, tenho um círculo de mulheres que eu amo que é a minha turma de yoga. Terce e quinta às 19 horas. Eu e minhas alunas somos um círculo de mulheres muito poderoso que nos reunimos duas vezes na semana pra praticar yoga e elevar a nossa frequência vibracional. Cuidar do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções. Então, essa é uma característica importante. E dentro desse mesmo hábito de relações entre mulheres, eu queria trazer mais um que eu acho muito importante que é a forma como a gente se relaciona do ponto de vista do julgamento. Nossa, como nós mulheres julgamos mulheres? Sem querer. Sem querer. É aquela mulher que tá passando na rua com aquela roupa que a gente considera inadequada. É aquela mulher que trai. É aquela mulher que faz não sei o que. E a gente vê a atitude dessa mulher e muitas vezes a gente julga. Então, a gente precisa entrar num ponto neutro com relação às mulheres porque todas as nossas atitudes são atitudes muitas vezes que a gente faz por conta de todo um sistema. Então, enquanto a gente não se libertar disso, muitas mulheres estão desconectadas do feminino e tendo atitudes que talvez a gente não concorde. Mas não é por isso que a gente precisa julgar as mulheres. A gente precisa abraçar as mulheres. A gente precisa acolher as mulheres e trazer todas pra esse conhecimento, pra essa conexão com a mulher selvagem. Deixa eu só fazer um parênteses? Vai. Tem até um vídeo da Gabriela Priori que eu até compartilhei recentemente aqui que ela mostra justamente isso. Foi feito um estudo, né? E onde vários alunos profissionais tinham que dizer a mesma aula quando a aula era feita por homens e a aula feita por mulheres sem o aluno saber quem é. E aí ele tinha que dizer é um professor ou uma professora? A maioria marcava professor. Ou se mostrava o mesmo currículo exatamente igual de um homem ou de uma mulher. E teriam de marcar lá o gênero que eles achavam que era. Todo mundo marcava de homem exatamente igual. Ou quando mandavam um currículo masculino sabidamente masculino feminino mas o mesmo currículo com as mesmas experiências o homem era mais chamado pra entrevista do que mulher. Então vejam que a gente reproduz isso. É um padrão da sociedade e a gente acaba reproduzindo nos nossos microsistemas. de a gente tem uma tendência a achar que o homem ele vai fazer melhor vai fazer mais bem feito. É uma cultura que está enraizada na gente e que a gente acaba priorizando isso achando que a mulher julgando mais as mulheres ah mas essa mulher aqui está mais sem currículo mas e filho então a gente acaba julgando mais as mulheres então fala justamente disso essa cultura enraizada é que todo mundo faz isso a gente faz isso e que tendo esse conhecimento trazendo a luz tudo isso a gente tem uma ferramenta pra mudar a gente pode se policiar e começar a mudar essa realidade pra gente mesmo que veja que é um tiro no pé quanto mais a gente fizer isso com mulheres mais mulheres farão isso com a gente e uma hora a gente está apontando o dedo outra hora os dedos estão apontados pra nós então assim essa 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 analogia toda ela é importante por isso pra gente ver os padrões que a gente está seguindo e que não são produtivos pra nós mesmas não estão nos 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 resguardando vamos nos unir pra mudar essa realidade toda e a Sérgio até falou por exemplo eu sempre tive muitas amigas sempre participei de círculos de mulheres minhas amigas eram todas mulheres eu nunca fui assim tive amigos homens e tudo mas mais ligados ao ao namorado os amigos do namorado nunca fui muito de amigos homens tenho alguns gosto mas não não faz parte da minha realidade porém quando eu fui pro mercado de trabalho um ambiente mais competitivo eu nunca falei ah eu tenho amigos homens mas já saiu da minha boca prefiro trabalhar com o homem isso já saiu da minha boca porque quando você tá num ambiente competitivo que você extremamente competitivo que você tem que se deparar com algumas realidades femininas que tocam em você é difícil é muito difícil então a gente tem que trabalhar esse lado também às vezes no seu ciclo pessoal você não se esbarra nessa questão mas observe no seu ciclo profissional será que você tá tendo empatia com as mulheres que trabalham com você e se elas não tão tendo empatia com você você tá julgando elas de uma maneira ríspida que vai contra aquilo que você que você acredita né ela fez isso ela fez aquilo porque ela é isso porque ela é aquilo porque ela tá de TPM ela tá no momento dela infelizmente ela não tem o nível de consciência que você tem mas isso não faz dela isso ou aquilo né e aí a gente acaba o que? em vez de encarar a gente foge ai eu prefiro trabalhar com o homem porque eu não queria encarar aquilo pra mim era muito difícil ter que lidar com algumas situações na outra que eu sabia que faziam parte de mim também né que eram pontos de melhoria em mim também e eu falo que as mulheres que eu tive mais problemas eram bem parecidas com a minha personalidade assim em alguns aspectos claro que outros não por isso que a gente tinha divergência mas de personalidade de fazer geralmente né num cargo de liderança a gente tinha e até por conta do que? da competitividade talvez se a gente não tivesse tendo que tá ser nesse ambiente empresarial masculinizado como a gente vem falando dessa produtividade linear quem faz mais quem produz mais quem aparece mais não teriam tido tantos atritos como já tive em alguns momentos na minha vida né então a gente tem que olhar pra isso que isso nos traz sabedoria né de um determinado momento que você tiver inserida em vez de você julgar em vez de você não acolher talvez o acolhimento faz com que aquela mulher mude completamente o comportamento dela não te enxergue como uma concorrente que vai competir vai roubar o lugar dela né nesse ponto eu fui imatura em determinados momentos da minha vida e hoje já trago à luz tudo isso né que a gente vem compartilhando aqui de a gente realmente trazer essa transformação e no dia do amigo secreto da firma você vai dar o livro mulheres que correm com lobos pra ela isso como que não que nada entendeu você vai lá e dá mesmo que você não tenha tirado ela não tem problema você vai lá e dá o livro pra ela pra ela se conectar com a mulher selvagem dela entendeu e aí você resgata mais uma resgata ela traz pra você né a gente tem que unir em vez de separar a gente a gente vem sendo silenciada e separada ao longo então o primeiro hábito é esse é a forma de reconexão é a empatia é o não julgar é o senso de comunidade é o círculo de mulheres é o apoio o respeito o carinho o amor por outras mulheres né afinal de contas e principalmente quando a gente fala de comunidade né ai mas ela tá aqui na balada e o filho tá em casa sabe esse tipo de comentário malicioso desnecessário quantas anulações é quantas anulações será que essa mulher não passou né o que será que ela tá querendo resgatar de estar ali você perguntou pra ela você sabe sabe então essa é a questão da comunidade né em vez de fazer isso ô fulana quer que eu fico com o seu filho porque eu vou cuidar muito bem dele pode ir pra sua festa pro seu momento de lazer gente porque todo mundo precisa não é porque você virou mãe que você vai virar um eremita da montanha né não tem condição isso né as pessoas são continuam sendo pessoas depois que tem filhos né e suas necessidades também claro que a gente tem extremos etc etc e nem você deve estar aí pra julgar isso acolhe ajude ah ela não tá conseguindo cuidar do filho dela se ofereça porque você não se oferece já que você é próxima ao ponto de ter esse julgamento né esse é o centro de comunidade as crianças da comunidade independente de se são seus filhos ou não fazem parte da sua comunidade você precisa abraçar essas crianças né quando você passa na rua e você é um menino jogado no chão às vezes você não pode fazer nada quanto a isso mas eu já fiz uma vez fui comprar um sorvete e dei na mão do menino só de eu ver aquele olhinho brilhando dele pra mim eu já falei eu fiz hoje um pouquinho do que eu poderia fazer por uma criança que poderia ser minha imagine de quem tá próximo de você mãe sofrendo no supermercado mãe sofrendo é eu já passei por isso eu quero contar uma história muito rápida brinca com a criança faz uma gracinha eu quero contar uma história que aconteceu comigo muito rápido eu moro no Chile pra quem não sabe e uma vez eu tava no supermercado com o meu filho e o meu filho deu um show gente mas um show vocês não tem ideia do show que o meu filho deu no supermercado não e sabe o que que aconteceu uma senhora disse que ia chamar a polícia porque ela viu que eu estava beliscando o meu filho agora você imagina o meu estado com uma criança aos prantos era 24 de dezembro olha sabe a mulher selvagem pois eu virei a mulher demônio nesse supermercado eu gritei tanto com essa mulher gente eu me desequilibrei de uma maneira tão grande que eu acho que eu saí em todas as histórias de todos os instagrams de Santiago porque foi o gatilho pra eu explodir foi isso que aconteceu comigo em um supermercado com o chelique do meu filho por falta de empate acho que todo mundo todas nós quem tem filho já passou por isso do menino ficar dando chelique à toa a criança está cansada ela não quer estar ali lembra de quando você era criança eu lembro de eu estar andando fazendo compras minha perna doendo eu não aguentava mais aquilo então assim a gente esquece e a gente está preocupado com o que? com o que a gente precisa fazer a gente às vezes não leva em consideração a criança nesse sentido porque a gente precisa cumprir algumas coisas eu preciso ir no supermercado não tenho com quem deixar eu vou levar ele não vai ter jeito ele estando cansado ou não então as crianças cansam elas não estão preparadas pra isso então acho que todo mundo já passou isso é uma é uma situação recorrente sempre tem alguém pra criticar na fila sempre tem alguém né então vamos fazer o contraponto quando vê uma mulher passando por uma situação deve fazer uma gracinha pro menino ou falar tá tudo bem dá uma palavra de acolhimento pra essa mulher pode mudar o dia dela né isso e pra finalizar esse ponto né esse hábito tão importante a Alessandra colocou aqui que devemos cuidar dos órgãos e viúvas toda criança precisa de ajuda não deu pra ler tudo meu amor mas você escreveu aqui é gratificante colocar um sorriso deve ser no rosto né dessas pessoas com certeza no rosto de quem sofre eu não consigo ler o resto é quando você clica em cima aparece é gratificante colocar um sorriso no rosto de quem sofre é exatamente isso enquanto as mulheres não estão em sofrimento né e a gente pode fazer né por uma criança por uma mulher que a gente não pode tomar uma atitude e mudar né a o dia daquela pessoa né então esse é um hábito acho que principal de conectar com outras mulheres de ajudar acesso de comunidade de não julgar de acolher né eu acho que todo mundo já passou por isso em algum momento da vida julgou apontou o dedo e tudo bem a gente não tá aqui pra julgar isso a gente tá aqui pra fazer o contraponto porque a gente um dia esteve nesse lugar também e veio com todo esse trabalho esse conhecimento pra trazer uma mudança né de fato e essa reconexão então vamos segundo hábito que a gente trouxe pra você se reconexar que tá com a mulher selvagem fico feliz que vocês tenham se identificado e que vocês também consigam perceber isso aí no dia a dia de vocês é a conexão com os nossos ciclos isso a gente falou muito na live passada de produtividade então a gente vai passar bem rapidinho por esse hábito que seria né formas da gente se conectar com o nosso ciclo menstrual e pra quem não menstrua se conectar com os ciclos da natureza com os ciclos da lua porque a nossa ciclicidade não é anulada porque a gente não menstrua porque a gente já entrou na menopausa ou se a gente faz uso de anticoncepcional que não menstrua enfim a gente ainda sim pode continuar se conectando com a ciclicidade né isso então a conexão com a ciclicidade ela é uma conexão que vai além do corpo físico que é a própria oscilação hormonal que está completamente ligada com a saúde mental também feminina então a ciclicidade o ciclo menstrual ele está intrinsecamente ligado intimamente ligado com o corpo físico e mental da mulher então é essa conexão ela é muito importante não só ali pra entrar nas questões de produtividade como a gente falou na aula anterior porque você conhecendo o seu corpo físico o seu corpo mental estando alinhado com todo esse processo é claro que você vai produzir mais e melhor né e com mais qualidade mas vai além disso né está ligado com a sua própria saúde mental e física então vários problemas físicos de mulheres estão ligados com questões hormonais né e aí a gente traz também várias questões de cura curas naturais né não curas né porque a cura é um processo não é uma planta que vai te trazer a cura assim como não é uma pílula de medicamento que vai te trazer uma cura né é todo um processo de saúde doença né é a conscientização é o autoconhecimento enfim e empregar as práticas né então várias questões físicas né de desconforto de problemas físicos de síndromes né a própria o próprio ciclo natural né da mulher que vai desencadear ali na menopausa trazem desequilíbrios físicos né e a conexão com a sua ciclicidade vem amenizar esses problemas né quando você está conectada você sabe você você monitora né todo o seu ciclo sabe qual o momento que você está mais introspectiva mais extrovertida mais extrospectiva já estou inventando palavra aqui gente é assim mesmo então que você sabe momentos que você está mais disposta também que você tem mais energia ou que você está apta para uma atividade mas também em que momento do ciclo você pode tratar o seu problema por exemplo na síndrome do ovário policístico né a gente tem ações aí que a gente pode fazer principalmente ali nos primeiros 14 dias porque desculpa nos após a menstruação nos próximos 14 dias que está justamente ligada ali com a fase policular e de ovulação né que é o importante para essas mulheres aí que tem esses problemas já por exemplo uma endometriose a gente pode trabalhar mais ali nos 14 últimos dias que é TPM e menstruação que essas mulheres sofrem muitas dores muitos problemas relacionados a esse momento então veja que você conectar com o seu ciclo você está tratando problemas físicos e problemas menores muito menores do que esses como desconforto dores de cabeça indisposição falta de libido cólicas sangramento falta de regularidade menstrual então tudo isso você vai tratar como? quando você se conectar com o seu ciclo por isso que é importante essa conexão você vai se conhecer muito melhor e você vai ver que você funciona em espiral né que não é como os homens que são mais lineares que são uma crescente assim como um gráfico crescente nós somos cíclicas nós voltamos e ciclamos né voltamos para o ponto de partida então tendo essa consciência a sua saúde física melhora você pode tratar esses aspectos que eu falei a saúde mental também porque a saúde mental está extremamente ligada com a ciclagem hormonal né e toda mulher sabe disso porque fica mais sensibilizada irritada por exemplo na TPM quando a gente tem queda dos hormônios principais estrogênio progesterona né então a ciclagem hormonal ela está extremamente ligada com a saúde mental às vezes você está tendo problemas depressivos ansiosos e na verdade é uma falta de conexão com o seu ciclo pra saber em que pontos você tem que trabalhar isso pra diminuir esses sintomas esses problemas né e aí a gente tem ferramentas naturais como prioridade de começar pelas ferramentas naturais mas em determinados casos sim aí se faz necessário o uso de medicamento acontece tá mas claro vamos partir do mais brando né pro mais invasivo tá então por tudo isso que eu falei aqui essa conexão com a sua ciclicidade ela é importante pra sua saúde física mental e emocional e aí a gente traz as ferramentas de conexão né que vão te ajudar a conectar né que a gente citou na aula passada que é a mandala lunar onde você anota todo o seu ciclo relacionado com a lua então tem a influência externa e interna que a gente também tem todas essas influências de fora né não só da lua e da natureza mas também do ambiente que você tá inserido né no seu trabalho na sua vida que momento você tá passando então você consegue esboçar isso nessa mandala né é uma autoanálise o bullet journal que é o planejamento onde você bota ali todos os pensamentos então você tem um esvaziamento né ali de emoções também na escrita que é algo criativo que é algo manual que tá muito ligado com a nossa ancestralidade acaba desencadeando aí vários gatilhos né de prazer e de emanação de energia um próprio diário simples então aí pode funcionar morning pages né você escrever pela manhã então assim é é muito importante essa conexão ela faz parte do sagrado feminino tá a gente cicla a gente esse é um ponto né que foi comentado no início da live de autoconhecimento e eu diria que é um ponto crucial sem isso sem essa conexão com a sua ciclicidade e sem as ferramentas pra essa conexão acontecer pra que você possa dar os próximos passos e tratar alguns problemas que estão ligados a isso e a sua vida porque você como mulher vai ter vão ter diversos problemas relacionados a isso nem que seja só uma cólica menstrual então esse é o primeiro passo pra você ir pra outras ferramentas pra você entender em que pontos você tem que tratar em que pontos você pode ter uma ação pra uma melhora de qualidade de vida é eu acho que assim é importante a gente entender que por exemplo quando a gente tem menstruações ciclos doloridos sofridos com muita irritabilidade com muito mal estar com muita enxaqueca é a nossa mulher selvagem que tá desconectada também então quando a gente conecta a nossa atensão com a nossa ciclicidade o que que acontece esse sofrimento físico vai diminuindo vai diminuindo gente às vezes você nem precisa usar muitas ferramentas só de você se conectar com o seu feminino de você entender o seu ciclo de você observar e anotar ao longo dos meses a sua menstruação vai melhorando eu passei por isso depois que eu tive o meu segundo filho eu comecei a ter muito problema com a menstruação inclusive enxaqueca coisa que eu nunca tinha tido na vida eu comecei a ter e foi eu começar a usar óleos essenciais na minha rotina e começar a observar a minha ciclicidade que eu tenho ou sinais muito pequenos que eu consigo resolver com óleos essenciais ali ou não sinto nada então assim a qualidade do meu ciclo da minha vida está muito melhor só porque eu olhei pra isso porque olhar não significa reconhecer sintomas significa a gente ir um pouquinho mais profundo é mas aí você tem o espelhamento você consegue espelhar aquele momento com problemas na sua vida e aí não necessariamente sintomas físicos podem ser sintomas mentais também e só de você identificar isso só de você identificar você já consegue bolar uma estratégia né Alessandra perguntando Alessandra pergunta por que tem meses que temos mais dores e meses que as dores menstruais são menos doloridas isso serve inclusive pro fluxo deixa eu só tirar posso? então Alessandra depende do da sua oscilação hormonal no mês tá? falando de um aspecto físico fisiológico então tem meses que a gente vai produzir mais estrogênio mais progesterona vai depender da sua alimentação vai depender dos seus hábitos né aí entra em movimento também práticas vai depender da sua saúde mental porque os hormônios eles estão existe um eixo né útero cérebro então ali tá tudo conectado as suas emoções influenciam na produção hormonal e a produção hormonal influenciam nas suas emoções que é isso que a gente acabou de falar da identificação da ciclicidade pra você identificar os padrões e os problemas que podem estar acontecendo no corpo físico tá? então a nível físico pode ocorrer no mês uma determinada secreção hormonal diferente tá? aí você tem oscilação porque você é um ser vivo e aí vai depender o que? de vários aspectos aí tem que olhar exames laboratoriais tem que dar uma olhada mais aprofundada mas depende de dieta depende de hábitos depende de relaxamento de saúde mental tudo isso vai influenciar nessa oscilação e aí dependendo se você tem uma secreção por exemplo maior de estrogênio aí você vai ter problemas mais relacionados a isso né mais cólicas naquele mês um fluxo mais intenso ou se você tem uma um aumento de progesterona você vai ter menos libido mais sonolência então vai depender disso tá? e tá estritamente ligado aos seus hábitos e seu histórico tá? então doenças podem influenciar também hábitos questão de saúde mental tá? então podem ser várias questões e aí ela fala por isso que algumas vezes estamos mais nervosas e depressivas né? e outras estamos mais amorosas exatamente vai depender do momento do ciclo que você tá porque aí a gente sabe que no início do ciclo você tem um aumento de estrogênio aí quando você ovula esse estrogênio cai começa a aumentar a progesterona então a gente tem que conhecer essa fisiologia essa fisiologia é muito importante quando você se conecta com o seu ciclo e que você faz a sua mandala lunar e que você se conecta com isso você vai aprendendo também sobre a parte fisiológica e fazendo as associações então às vezes você chega junto com um terapeuta ou junto com um profissional de saúde num diagnóstico mais preciso para os seus problemas e às vezes ele é muito simples tá? é adequar uma prática é adequar uma alimentação e eu não tô falando de dieta de nutricionista não, tá? Dietinha não tô falando de readecuária uma consciência alimentar maior uma alimentação mais intuitiva mais natural mais ligada aí com tudo isso que a gente tá falando, né? E é nesse ritmo que a gente entra no terceiro hábito que é tá ali praticar a ginecologia natural o que que é a ginecologia natural? Ah, peraí antes da gente falar isso eu queria falar que a gente já fez uma live gigantesca sobre ginecologia natural quem quiser procura essa live está aqui no meu perfil gente, a gente meio bagunçado algumas lives ficam no perfil da Yasmin outras lives ficam no nosso no meu mas a de ginecologia natural tá no meu parece tá? só vocês verem aqui no IGTV ou no meu canal do YouTube que eu também coloquei lá pra vocês verem a gente fez uma live de uma hora e meia se quiser ver no YouTube dar uma acelerada pra ver mais rápido ser mais curtinho a gente falou extensamente sobre esse tema e sobre a importância da gente praticar a ginecologia natural então aí a gente vai dar uma pincelada agora rápida como hábito de evolução com mulher selvagem só colocar a ginecologia como hábito mas pra isso deixa eu só explicar a ginecologia natural ela funciona como a ginecologia tradicional só que com ferramentas naturais então não são só problemas ginecológicos e vaginais tá? ela também trata os desequilíbrios hormonais ali linkada com as ferramentas naturais que são as ervas os óleos essenciais os banhos de ervas os banhos de acento então a gente tem uma visão mais holística né? então uma visão mais de corpo como corpo físico hormonal como corpo físico ali também das questões vaginais de microflora intestinais também que estão ligadas com todo o seu corpo físico tá ligado né? então ali o seu sistema gastrointestinal tá ligado com o seu sistema vaginal que tá ligado com o sistema reprodutor que tá ligado com o seu sistema hormonal então quando a gente fala de ginecologia ginecologia natural a gente tá falando disso desse tratamento holístico tá? e também engloba saúde mental e energética tá bom? então essa conexão com a ginecologia natural né? que está extremamente ligada com o ciclo porque a gente precisa ter esse autoconhecimento de ciclo precisa ter esse estudo esse conhecimento às vezes do profissional que tá te atendendo né? e de você mesma né? porque a gente faz assim um empoderamento um conhecimento uma educação em saúde pra você poder usar as ferramentas a seu favor então a ginecologia natural sem a conexão com a ciclicidade não vai pra frente né? então é exatamente o que eu tava falando no hábito anterior conexão com a ciclicidade pra você entrar com a ginecologia natural que aí entra ervas óleos essenciais banhos banhos de assento banhos de corpo todo enfim escaldapés tudo que vai relacionar o que? a sua saúde hormonal com a sua saúde física com a sua saúde mental e também vai trabalhar a energia porque querendo ou não as plantas os óleos essenciais eles são vivos e carregam um poder energético muito grande então você tá tratando tudo tá? é uma visão mais holística não é que nem a ginecologia tradicional que você vai lá sentando na cadeira ganha uma prescrição né? não tô dizendo que isso não é importante é importante você fazer o preventivo e você se conhecer também mas a gente tem ginecologistas tradicionais que já estão nesta pegada mais natural então pra quem se alinha é importante buscar pode usar pode andar em conjunto você pode tanto ter a sua terapêutica ginecologista natural a sua terapeuta holística e a sua ginecologista tradicional e você mesma entendeu? conseguir unir essas duas práticas eu sei que tem ginecologistas médicas que já trabalham os dois lados na mesma pessoa mas é difícil não é por todo lado que você vai encontrar uma profissional assim principalmente cidade pequena né? é difícil então você pode ter a sua ginecologista médica tradicional na sua cidade e você pode ter um atendimento com uma ginecologista uma terapeuta gente a ginecologia natural são na maioria das vezes terapeutas não são médicas são terapeutas holísticas ou em terapias naturais ou por exemplo a Yasmin que é farmacêutica você pode ter a formação que ela quiser mas desde que ela tenha estudado ginecologia natural plantas medicinais e essas coisas ela está apta para exercer a ginecologia natural por quê? porque a ginecologia natural nada mais é do que um conhecimento ancestral que as nossas avós bisavós tataravós e por aí afora já faziam a gente só está fazendo um resgate e por isso isso é uma conexão com a mulher selvagem da nossa saúde natural é na verdade a saúde né é hoje quando a gente fala de saúde mesmo a gente sempre tem que levar em consideração a atenção multidisciplinar o que é uma atenção multidisciplinar? o cuidado ele não é centrado só no médico porque o médico coitado muitas vezes ele não consegue dar atenção a todos esses pontos ele acaba trabalhando mais ali uma doença que já está instalada com o medicamento às vezes faz um preventivo solicita exames mas ele não consegue fazer um tratamento né que envolva saúde mental energética às vezes ele até quer às vezes até uma pessoa alinhada com isso eu conheço médicos que estão completamente alinhados com essa coisa mais natural eu tenho minha madrinha que é da homeopatia que é médica cardiologista então assim tem muitos médicos que vão pra esse lado é mais holístico mas eles não podem abraçar isso tudo eles não tem tempo né não conseguem então na saúde a gente fala de equipe multidisciplinar o que é equipe multidisciplinar? é o médico nutricionista o psicólogo aí a terapia holística mais energética então assim é uma equipe de saúde que vai tratar vários pontos e aí dependendo do que você precisa você vai mais pra um ou mais pra outro então o acompanhamento médico ele continua normal como seis em seis meses uma vez não na verdade é uma vez ao ano né uma vez ao ano lá pras mulheres até certa idade e você pode fazer outros trabalhos mais energéticos mais mentais com a ginecologia natural pra quem se identifica com esse método com métodos mais naturais que envolvem tanto saúde mental quanto emocional quanto física se você se identifica com isso então a ginecologia natural é pra você e aí as ferramentas da ginecologia natural são plantas medicinais são óleos essenciais e banhos e técnicas de relaxamento técnicas de terapia mais natural tá então esse é outro hábito né então até agora nós falamos de conexão com outras mulheres nós falamos de conexão com a ciclicidade e nós falamos de práticas para praticar a ginecologia natural então já falamos de três hábitos de conexão com essa mulher selvagem de conexão com essa mulher selvagem que é quem? que é você mesmo né que é esse self selvagem essa mulher que habita você mesma e que às vezes você precisa de uma conexão com ela pra se escutar intuir né e aí a gente vai entrar no quarto hábito tá mas antes vou falar aqui a Alê pergunta o atendimento de uma terapeuta natural pode ser à distância ou precisa ser presencial como é o caso da ginecologia médica e sobre a homeopatia pode ser à distância olha eu não sou homeopata mas eu sou terapeuta holística e eu atendo à distância com relação à ginecologia natural Yasmin também atende online não precisa ser presencial então nós duas temos esse atendimento online e com relação à homeopatia você me pegou porque eu não sou homeopata tá mas eu já fui que poderiam muito bem ser feitas à distância é é porque assim é exatamente isso que a Sérgio falou tá terapeutas naturais podem fazer o acompanhamento à distância o que acaba esbarrando nisso é se você quiser fazer alguma prática né às vezes tem acupunturistas naturais aí essas práticas né auriculoterapia algumas práticas você não consegue levar pra pro online mas o atendimento e a orientação em ginecologia natural e conexão com a ciclicidade a gente faz tá eu faço atendimento online Sérgio faz atendimento online também agora a homeopatia ela precisa de pra você ver se a homeopatia você precisa ser um profissional de saúde e fazer uma pós-graduação em homeopatia então aquele profissional de saúde vai fazer o atendimento na especialidade dele se ele é farmacêutico farmacêutico se ele é médico ele é médico se ele é acho que só esses que podem ser homeopatas eu não sei sinceramente aí você me pegou médico e farmacêutico médico e farmacêutico eu tenho certeza outras áreas da saúde eu não sei porque não estão ligadas ali com as substâncias propriamente ditas né então o que que acontece como a gente tá com essa liberação de teleatendimento pra farmacêutico e pra médico não tem problema e a partir do momento que acabar a pandemia se essa toda essa essa questão do teleatendimento em saúde for suspensa eu não sei se os homeopatas vão continuar atendendo online mas é possível sim desde que ele tenha essa estrutura de atendimento online é possível então vamos lá quarto hábito pra gente se conectar com a mulher selvagem que a gente já tá aqui extrapolando o nosso tempo já quase que eu fiquei sem bateria aqui gente pelo amor de Deus não percebi quase que essa live cai para sempre e o quarto hábito é muito importante como que você se conecta com a mulher selvagem então de uma outra maneira é através da nossa intuição né a gente precisa se conectar com a nossa intuição porque a nossa mulher selvagem é a própria intuição então quando a gente realiza práticas que estimulam a abertura desse canal de comunicação com o que você quiser chamar intuição você pode chamar tanto né comunicação com o universo com o divino com outros planos com a espiritualidade cada uma se conecta com palavras com termos diferentes mas é uma forma de você poder silenciar o fluxo de pensamentos você silenciar os problemas a sua vida cotidiana para você poder escutar essa voz né essa que eu chamaria de voz a intuição para mim eu tenho esse conceito de que é uma voz interna que me dá muitas certezas né eu sou uma pessoa muito intuitiva e quando a gente se conecta com a nossa ciclicidade a gente percebe que a gente está mais intuitiva em determinados períodos por exemplo eu na lua minguante terrivelmente intuitiva né e muitos sonhos eu recebo intuições através de sonhos eu sou uma pessoa que sonha muito e quando eu sonho eu tenho sonhos assim bem intuitivos que me dão respostas muitas vezes de coisas que eu pergunto então sonhos né a gente estar atenta aos nossos sonhos é uma forma de conectar tem também rituais que você pode criar para você se conectar com a sua intuição ou seja rituais por exemplo de lua minguante são poderosos para você poder abrir né a sua intuição existem banhos de ervas que trazem através das plantas né o despertar da intuição você tem aí os oráculos que são ferramentas maravilhosas de você trabalhar a sua intuição né oráculos são as cartas do tarô baralho cigano oráculo da deusa são ferramentas que a gente utiliza bastante para o despertar da intuição contato com a natureza né gente quando a gente está numa cachoeira na praia tocando pé na terra fazendo essa conexão com a mãe terra a gente consegue também abrir né essa possibilidade de ser mais intuitiva meditação a intuição está relacionada com o nosso chakra do terceiro olho né agnia chakra e com o chakra coronário também ele também recebe influências né do divino da espiritualidade e trazem respostas para a gente além disso tem também relacionados com algumas práticas e religiões como a mediunidade coisas assim que também afloram bastante a intuição é isso aí os sonhos né nada mais é do que uma manifestação do seu inconsciente é lá que a mulher selvagem habita então é por isso que ele é a manifestação da mulher selvagem tá peraí gente eu amei essa pergunta deixa eu só fazer essa pergunta olha só para se conectar com a mulher selvagem é preciso estar em uma floresta ou pode ser no meio da cidade mesmo na própria casa pode ser aonde você quiser e aonde você estiver a única coisa que você precisa é de você mesma você estando com você aonde quer que você esteja pode ser no banheiro tá não tem necessidade de estar na floresta pelada dançando em volta da fogueira tá é eu gostei dessa pergunta por causa disso quando a gente pensa em mulher selvagem o que vocês pensaram nessa live fala sério que eu ia estar pelada aqui uma fogueira uma coisa parecida né a gente pensa muito nisso quando a gente pensa em mulher selvagem por quê? porque realmente essa prática existiu realmente muitas mulheres se juntavam na lua cheia em volta da fogueira para dançar e celebrar né e a colheita né gente ela era celebrada de uma forma assim intensa e a gente ficou com isso impregnado no nosso inconsciente por isso a gente não tem relação tem mas não precisa são rituais né eram rituais religiosos né então quando a gente bota aqui rituais de conexão claro que os rituais facilitam a conexão que ali você está emanando energia o fogo ele tem uma energia o elemental do fogo ele é um ser muito energético falando da natureza né ele é hipnotizador então você pode ter insights ali por essa emanação de energia a dança né todas as questões artísticas então quando a gente fala de rituais a gente está falando disso mas não significa que tenha que ser estereotipado pode ser por exemplo um ritual religioso pra você pode ser ajoelhar no seu quarto e fazer uma oração então isso também está te conectando tá isso também está emanando energia então não necessariamente vocês têm que estar na natureza mas é claro que a natureza propriamente dita ela traz uma energia né as plantas elas têm a fitoenergia né que a energia delas possuem seres vivos elas têm uma energia muito grande e todos os elementais da natureza fogo água então claro se você está numa cachoeira por exemplo né que tem um aconchego ali que tem ali a energia do sol tem a energia da água tem aquele ar puro é claro que isso vai te dar força energética pra você que facilita a sua conexão ali energética espiritual né mas não necessariamente você pode estar na sua casa ter o seu altar fazer uma oração e isso te reconecta acender uma vela enfim né manipular um oráculo como a gente estava falando aqui são lâminas que trazem a intuição atona né não é descobrir o futuro não é isso são lâminas que te trazem uma intuição daquele momento né e às vezes pra outra pessoa ou pra você mesmo então a minha mãe é oraculista e ela mesma sempre fala as cartas são uma grande coincidência na verdade porque você está intuitiva você está enxergando o que não está aqui naquele momento presente fisicamente então todas essas questões vão os sonhos né o sonho é uma forma de você se conectar com o seu inconsciente com a sua energia né então as plantas né tanto na natureza em meio à natureza como você pode fazer um banho de ervas na sua casa no seu apartamento no meio da cidade você está se conectando com a natureza você está se conectando com o poder das plantas do mesmo jeito com os óleos essenciais que são o poder das plantas concentrado numa concentração maior pra te dar um benefício maior tanto físico quanto energético quanto mental né enfim a gente faz prática de yoga dentro do apartamento e dessa forma a gente está se conectando com a meditação a gente está se conectando com a gente mesmo e com a mulher selvagem então seria isso na verdade a intenção e o ritual ele é mais importante do que o local físico que você está Exatamente Olha a Alessandra está colocando aqui Sou leonina e sinto muito calor Isso tem relação com o meu signo por ser um signo do fogo me sinto mais quente que os demais? Olha Em que situações você sente muito calor? Se for sempre no dia a dia pode ter relação com o seu signo mas também pode ter vários outros aspectos inclusive físicos e hormonais Então o que você deve fazer para você encontrar essa resposta? Anotar na sua mandala no seu diário no seu caderno quando você sente muito calor Nossa agora eu estou morrendo de calor peraí Cadê meu caderninho? Dia tal hora tal Estou sentindo muito calor Estou andando na rua e de repente passou um avião sei lá Entendeu? E aí depois de um mês você vai voltar e você vai ver por que você sentiu calor Porque assim a gente não deve ficar presa só nessas coisas Ah tem relação com o signo tem relação porque mercúrio retrógrado porque não sei o que A gente precisa anotar e conhecer para entender o que faz sentido para a gente porque somos seres humanos únicos Então eu posso sentir calor por exemplo por uma questão hormonal A Yasmin pode sentir calor em excesso quando ela fica com raiva E aí ela fica queimando Entendeu? Então a gente precisa anotar para entender esse tipo de situação Por isso é importante E é importante que essa anotação essa anotação seja alinhada seja alinhada com a conexão com o seu ciclo Você sabe em que momento do ciclo você está por que você sentiu aquilo porque tem várias conexões Mas ser uma pessoa com mais calor mais fogo às vezes é um traço de personalidade Ela diz que ela sente calor mesmo nem no inverno nem no frio Aí eu já te diria é o seu tipo físico que lá no Ayurveda por exemplo a gente chama pita que é o tipo de pessoa que é o próprio fogo digestivo em pessoa Você pode ser uma pessoa E tem seu lado positivo e vai ser o lado negativo E aí você precisa trazer elementos que equilibrem isso Seu fogo digestivo a sua doxa na Ayurveda Então está ligada à alimentação está ligada à prática está ligada à saúde mental Veja que tudo que a gente fala aqui é uma conexão do ser humano como um todo em todos os seus aspectos holísticos Mente, emoção físico E aí você tem algumas manifestações pessoais que são só suas Como na Ayurveda a gente faz uma análise do doxa da pessoa e aí vai dizer E quem é pita quem tem o doxa pita é realmente mais uma pessoa que tem uma característica mais de calor mesmo Mas tem seu lado positivo Tem seu metabolismo mais acelerado calor o tempo inteiro Isso pode trazer também certos desconfortos Não é assim normal que você sempre não sinta frio no inverno A gente precisa sentir todas as sensações para a gente estar em equilíbrio Então de repente para você No seu caso eu recomendaria por exemplo estudar um pouquinho do Ayurveda procurar uma terapeuta recomendo Fernanda Se quiser depois me chama no direct a gente tem parceiras E para você poder avaliar isso Então é aquilo que a gente falou São várias É multidisciplinar A terapeuta Ayurveda pode te ajudar nesse aspecto Você fazer práticas de autoconhecimento Algumas ferramentas da terapia holística por exemplo Aromaterapia Pessoa que sente muito calor O óleo essencial de hortelã pimenta na hora que isso está incomodando Porque vai ajudar E assim Alessandra O atendimento em saúde da mulher vai olhar por exemplo Eu faço o atendimento em saúde da mulher Então eu vou olhar a sua saúde hormonal a sua saúde mental a questão de dietoterapia São todas as ferramentas que eu uso Autoconhecimento Então se precisar também pode falar comigo que a gente faz uma análise disso tudo Da sua personalidade dos seus hábitos E aí com a ajuda de exames bioquímicos enfim e dos seus hábitos a gente chega em uma solução E aí esses calores a gente pode tratar de diversas formas com ervas com óleos essenciais como a série disse com aromaterapia fitoterapia com questões ferramentas mais naturais também E claro tem essa questão da Ayurveda também é legal você ver mas às vezes é uma questão hormonal e aí a Ayurveda não vai conseguir te ajudar nesse aspecto Isso exatamente por isso que eu digo multidisciplinar a gente precisa ver de onde está vindo isso E vamos para o quinto hábito então que a gente já está aqui há muito tempo e queremos liberar vocês dessa live Vamos falar de conexão criativa para a gente se conectar com a nossa mulher selvagem a gente precisa se conectar com a criatividade e manifestar essa criatividade aqui no nosso exemplo na forma de arte Então você se conectar com outro arquétipo Lembra? A gente falou dancia hoje A gente agora vai trazer o arquétipo da menina da criança Esse é o arquétipo que está bem presente nas artes Quando você era criança você dançava livremente você cantava você imitava a Xuxa você fazia tanta coisa você queria Eu que eu sou velha tá? Então eu que eu imitava a Xuxa vocês de repente A Yasmin não por exemplo Não, mas eu tive bastante influência da Xuxa sim Tive bastante influência tinha disso Então enfim você conseguir manifestar quando a gente está trabalhando a criatividade manifestando algum tipo de manifestação artística a gente está se conectando com a nossa mulher selvagem Pintar Fazer mandalas pintar quadros cantar cozinhar Eu gosto muito de me conectar com a minha mulher selvagem através da comida Eu gosto muito de pegar as ervas preparar sabe? Quando você faz um molho de tomate caseiro você vai prepara o molho corta o alho pega as folhas de manjericão todo aquele preparo todo aquele ritual pra você fazer o alimento é um ritual pra mim artístico fazer bolo amo fazer bolo decorado e aí você faz as camadas do bolo faz os recheios você pensa projeta na mente como vai ser a decoração daquilo tudo isso são formas de você se manifestar artisticamente e você e tudo isso é e todos esses aspectos são emanação de energia quando você dança você cria uma energia muito forte te traz insights e conexões né? algumas atividades físicas principalmente ao ar livre também entram nesse aspecto as artes manuais como a série disse e a cozinha além dessa manifestação de conexão com a mulher selvagem e da parte artística propriamente dita ela está ligada com a dieta terapia né? então a dieta terapia ela se faz presente ali quando você tem uma alimentação mais natural não é ah eu vou comer carboidrato sei lá essas coisas não está ligado a isso uma alimentação uma dietoterapia uma terapia dietoterapica né? que está ligada à alimentação está ligado na verdade a ativos mais naturais mais caseiros às vezes a gente acaba usando um industrializado ou outro faz parte da vida de quem mora na cidade às vezes quem mora em locais mais rurais conseguem ter acesso uma questão até de acesso a produtos mais orgânicos mais naturais e que não são tão caros né? porque aqui na cidade a gente esbarra nesse problema né? mas ao cozinhar também está ligado a isso porque além da manifestação artística você está produzindo a sua própria comida de forma caseira ou seja ela vai ser uma comida mais saudável independente de qualquer coisa você comprar um sanduíche na rua e fazer um sanduíche caseiro existe uma diferença de qualidade na alimentação enorme né? porque você está produzindo além da energia e de todas essas questões mais criativas também tem a questão do alimento que você produz em casa que está ligado a dietoterapia que está ligada a consciência na alimentação uma alimentação consciente uma alimentação intuitiva uma alimentação que você prepara né? então a cozinha nesse aspecto ela é muito importante traz uma energia muito grande traz uma saúde física muito grande atrelada principalmente quando você tem conhecimento de dietoterapia por exemplo nos meus atendimentos faço não faço dieta até porque eu não sou nutricionista eu faço uma educação em dietoterapia então ali baseado na medicina tradicional chinesa um pouco de ayurveda você vai aprender a escolher os seus alimentos você vai aprender quais alimentos te trazem mais benefícios ou não para determinadas situações de emagrecimento ou de disposição etc etc então a cozinha é uma arte não só uma arte de conexão de criação mas também uma arte para acalentar o corpo físico que faz ali nos ingredientes as alquimias necessárias para você suprir ali as necessidades de corpo físico que vão melhorar saúde hormonal saúde metabólica que é essa questão toda de outros hormônios envolvidos além dos hormônios sexuais femininos como insulina como enfim diversos outros hormônios e vai impactar no seu metabolismo ali no emagrecimento no cortisol que traz a questão do estresse também então tudo isso você pode controlar com a sua alimentação também ligada à saúde mental física e energética então a cozinha aqui ela é para mim o carro-chefe junto aí com essas outras manifestações mais artísticas isso sem contar que quando a gente cozinha com outras mulheres aí a gente também está se conectando profundamente com essa mulher selvagem você junta as amigas a mãe a tia a avó a prima as familiares todas para preparar o alimento é aquilo que eu falei no início da live do gatilho ancestral é uma é uma é um déjà vu né do que a gente viveu da nossa inconsciência ancestral da nossa inconsciência da nossa vida feminina né então a gente volta para esse lugar comum que é a cozinha contra as mulheres ou atividades né em conjunto com as mulheres que vai lá para o hábito um né que é esse senso de comunidade de estar fazendo atividades junto com outras mulheres e priorizando atividades que envolvem outras mulheres na sua rotina também então isso é uma forma de conexão dupla né e eu acho que seria isso é isso né então esses foram cinco hábitos só recapitulando né que eu acabei de falar relacionamento né e e senso de comunidade com outras mulheres a conexão com a sua ciclicidade praticar ginecologia natural aí ligada ao herbalismo aromaterapia conectar com a sua intuição e aí a gente falou de diversas práticas naturais para conectar com essa energia intuitiva e a conexão criativa que é são os trabalhos artísticos manuais a dança a cozinha né que a gente vê que em todos esses hábitos a gente falou o que? de aspectos físicos a gente falou de aspectos emocionais e mentais ou seja o ser humano conectado com um todo e conectado com a mulher selvagem essa mulher conectada com a mulher selvagem com ela mesma maravilhoso se alguém quiser perguntar mais alguma coisa a gente pode responder ainda rapidinho ou então se ninguém tiver mais dúvidas a gente encerra por aqui foi muito bom conversar com vocês adoramos toda quinta-feira tem live às 11 horas semana que vem a gente já vai trazer assunto é diferente a gente vai falar sobre plantas vai ser bem legal também vamos trazer oito plantas aqui pra você cuidar da sua energia no seu dia a dia então vai ser uma live bem interessante e é isso meus amores então a gente vai ficando por aqui um super beijo e até quinta-feira beijo obrigada beijo obrigada amor e tchau e tchau